Música Já de volta com o Balanço e direto com a selfie pra fechar a conta Aê, a meninada meu irmão, todo mundo ligado no Balanço Ó, a macharada também né Ó o Buscapé aí, o Renato né Pai e filho rapaz, olha a menininha assistindo o Balanço Ó o Isaac, que legal Né, aí, mais um pai e uma filha ligado no Balanço Ó os mano do açougue aí também, né E a mulherada também ligada no Balanço Geral Quem mandou a selfie hoje, eu mostro amanhã Aqui no Balanço você tem vez, você tem voz E sua cara bonita ainda aparece na TV, tá bom? Amanhã eu tô de volta, nunca se esqueça Acredite nos seus sonhos Música 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 Música